Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Desbrava Tube e hoje com um episódio super especial do Desbravando que é o quadro aqui do Desbrava Tube, onde a gente se aventura e leva vocês com a gente Por que ele é especial? Porque hoje nós estamos indo para a maior cidade da América Latina nós estamos indo para São Paulo participar da Adventure Sport Fair que é uma feira de aventura muito legal, a gente vai encontrar vários produtores de conteúdo lá, amigos nossos e você vai acompanhar essa loucura com a gente, bora lá! A entrada à noite com chuva vai ser punk, mas vamos lá! Música 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 Estamos agora indo para o metrô, vou pegar o metrô ali da Vila Madalena para ir lá para a Expo São Paulo na Adventure Sport Fair Quem vai me levar aqui é o meu primo Bruno, Augusto Vamos estar juntos aí, ele vai ter que fazer umas correrias aí, mas acredito que amanhã amanhã vai estar lá na feira com a gente, vamos lá gente! Música Espero que vocês consigam me ouvir, que está ventando pra caramba, chegamos aqui na Orden na porta da feira da Adventure Fair e vamos entrar lá para ver como é que está lá dentro Pegamos aí metrô, Uber e chegamos enfim, bora lá ver quais são as atrações Música 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 Vamos lá, vamos lá. E aí galera, acabamos de chegar aqui na feira, encontramos um fã aqui, muito bacana porque a gente mora em Goiás, quase não tem ninguém que reconhece a gente. Vamos tirar umas fotos aqui, tamo junto. Grande ídolo do BravaTube. Eu que agradeço aí o apoio de todo mundo. Ele aqui tá representando todos vocês aí. Valeu galera. Galera, acabei de encontrar aqui o Guilherme e o Vinicius, um fã do canal, tamo aqui representando vocês. Isso aí galera, valeu. 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 Galera, a Isabela e o Luiz agora aqui no DesdravaTube com vocês, tamo aqui na Adventure Fair, legal. Olha aqui, eu acabei de encontrar aqui o Mr. Potato, senhor Batata. Além de encontrar o cara, ainda ganhei um presente aqui ó, que eu vou fazer um review no canal. E ele vende lá na loja dele, então o link já tá na descrição antes de eu fazer o review. Eu sei que vocês confiam no cara aqui, o cara manda bem. Eu também acabei de assinar uma camiseta ali ó, e ele vai sortear no canal dele. São, se você tá no meu canal, ainda não conhece o Batata, não é inscrito, cara, você tá perdendo tempo. Link na descrição. Vamo junto. Feche frio, mas você fingiu que não viu né? Claro, faz parte. Eu acabei de falar pro Batata aqui, que eu não contei já as nove e meia, já são oito horas da noite, olha o que é que o cara me fala aqui ó. Homem preparado vale por dois. Você tem algum problema? Fala com o Batata. Caraca! Você trouxe um mercado, Guilherme. Macaba! Acabou, ó. Amor de Deus. Olha aqui ó, acabei de encontrar aqui. Viu o lobo? Ébano? Que que a gente vai fazer? Olha! Mestre Takuya. Rapaz! Só reunir a galera aqui ó. Vai vendo os maiores elementos que eu ando andando por aí, olha aqui ó. Filantra, 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 filantra. Aí chegou o último. Foram o Leão Leite, Júnior, Batata, Takuya e Ema. Só galera. Viu? Saiu de uma estufa, o cara mostra estufa daquele programa aí. Já estamos chegando no final da feira praticamente aqui ó. Quem tá palestrando aqui agora ó. Celso Cavallini. Antes dele foi o Julio Lobo que tá ali atrás também. Palestras muito legais aqui na feira. Vocês já viram muita coisa legal aí. E amanhã tem o dia todo ainda. Hoje foi só o primeiro dia. E tem muita coisa legal pra chegar aí. E além disso tudo ó, tem uns malucos aqui ó. Povo da Via de Fuga. Já eu falo sem terra. É o sem stand. Não falo com ladrão de pet. Não falo com ladrão de pet. Hoje com um programa especial. Tô aqui com um super coronel Leite. Da Aeronáutica do Brasil. Primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte. Você participou de muitos programas de sobrevivência. E muitas pessoas assistem. Tem mitos. Tem coisas que as pessoas falam que não é verdade. Que aquilo ali é tudo forjado. Que fica lá um monte de gente cozinhando em volta. Só sentado na rede. Isso é verdade? Contra o pessoal como é que funciona na realidade. Não é verdade. Primeiro que é o reality. O reality. O reality. Ele tem duas linhas basicamente. A ficção. Que é aquela que o cara chega e fala. Pô, aqui eu tenho um penhasco. Vou cair. E que gera o conteúdo antecipado para a audiência. O outro reality do documentário é o que eu faço. E aí galera. Segundo dia de Adventure Sport Fair. Nós estamos saindo aqui da casa da minha tia. Daqui a pouco a gente vai pegar o metrô de novo. E vai voltar lá para a feira. E vai ter coisas muito legais ainda para vir. A gente tem uns vídeos já agendados ali com caras muito bacanas. Que vocês eu tenho certeza vão gostar demais. Acompanhe a gente aí no segundo dia de Adventure Sport Fair. Esse é o Luiz Raiden. Ele tem um canal com o mesmo nome. E ele fala de que Luiz Raiden do seu canal? Eu falo de Airsoft Nilo. Airsoft? Isso. Mas é... Caveirão, armas de fogo. Como é que é? Vocês se matam? Que parada é essa? Não fala isso. Não fala armas de fogo no canal. Que não tem nada a ver. Airsoft não tem nada a ver com armas de fogo. Viu galera? Então hoje nós vamos falar para vocês o que é o Airsoft. E vamos desmistificar um pouquinho isso aí que está acontecendo. O pessoal falar. Armas de fogo. Armas. Armas matam pessoas. Não. Pessoas matam pessoas. Exatamente. Então vamos para o Airsoft que não tem nada a ver com armas de fogo. Beleza? O que é o Airsoft Nilo? O Airsoft é um esporte hoje em dia parecido com o Paintball. A maioria das pessoas que estão assistindo a gente conhecem o Paintball. O Paintball já é mais antigo. Então vocês sabem que o Paintball tem um marcador de Paintball que o pessoal chama. Que é como se fosse a arma. Ela é usada com ar comprimido e dispara bolinhas de tinta. O Airsoft é muito, muito parecido. Só que em vez de disparar bolinhas de tinta, a gente dispara esferas de 6mm. Que são bolinhas menores. Elas são de plástico. E hoje nós estamos aqui com o instrutor Takuya. Que nós vamos aprender as regras de segurança para armas de fogo. Primeiro todo instrumento, mesmo que seja soft, trate como se fosse de verdade. Simulando aqui, não vou pôr no gatilho, vou pôr de fora. Puxar com os dedos. Puxar com os dedos. Puxar com os dedos. Puxar com os dedos. Legal, muito bom. Primeira coisa e vamos lá. Entre os dedos. Retira o seu carregador. Retira o seu carregador. Não. Charotando. Ejeta. Coloca o carregador. Puxa e faz o disparo. Quando você tira o carregador. Faz o seu dedo. Entendeu? Você se limita. Na medida que você esteja atirando. Perceber uma falha. Charotando. E efetua o disparo. É por isso que é importante você aprender a charotar. deixar a arma aberta. E pra ficar ninja assim, quantos anos demora de treinamento? Só treinar. Toda semana com certeza vai ficar bom. Mas tem que ser japonês pra virar ninja. Não, que isso. Tá certo? Ótimo. Olha que legal. Tá certo? Cai. Não cai. Não vai ali. Cai. 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 Certo. 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 Eu vou chutar muito, eu vou chutar uma lote vinte. É isso aí pessoal, tá começando a chover aqui, tá no finalzinho do último dia da Adventure Sport Fair, foi muito legal, a gente encontrou muitos youtubers legais aqui, muito equipamento interessante, viu muita coisa legal e eu espero que vocês tenham gostado desse relato, desse desbravando diferente, bem urbano, mas também muito aventuresco. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, quem foi a pessoa que você mais queria ver e viu aqui no vídeo, compartilhando essas redes sociais, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva aqui no botão vermelho, faça parte dessa galera, eu vou ficando por aqui, mais uma vez muito obrigado e até a próxima. E aí O Anso Machado é para você sobreviver, sabe? Como vai, Anso? Tudo bem contigo? Tudo bem.